Fala galera do canal Paixão por Corrida! Eu vou fazer uma pergunta pra você Você sabe que tipo de roupa Tipo de meia Tipo de short Bermuda e camiseta É bom pra correr? Depois da vinheta Eu vou tirar suas dúvidas Sobre esse tipo de roupa Foi uma dica aí de um amigo aí Que trouxe aí pra gente E você vai saber tudo Certinho Pra você não pegar nenhum tipo de assadura No seu treino ou na prova Mas depois da vinheta Fala galera do canal Paixão por Corrida! Aqui é a vossa antena, seu amigo de todos os dias E eu hoje vim falar de um assunto Muito, muito corriqueiro No mundo da corrida Olha, quando eu comecei a correr Eu correi com todo tipo de roupa Principalmente camisa de algodão E short com cueca box Muitas vezes eu chegava em casa Com meu mamilo sangrando E as minhas pernas por baixo Toda assada E eu não sabia nada disso Foi pra eu correr a minha primeira prova De 2015 Eu fui correr a minha primeira prova Lá em 2016 Já em 2017 E eu ó Não sabia E eu pesava 137 quilos Fui perdendo peso Fui perdendo peso Até chegar Em 57 quilos Que eu perdi durante 7 meses Aí eu comecei a correr E depois Quando eu comecei a correr Eu não sabia nada de roupa Não sabia nada de camiseta Não sabia nada de short Não sabia nada de nada Nada, nada, nada Nem de tênis E um dia Eu comecei a correr Cheguei em casa Com meu mamilo todo sangrando Fui na internet pesquisar Porque os nossos mamilos sangram Quando nós estamos correndo É devido ao atrito Da roupa Ó Quando você está correndo A roupa fica assim E geralmente As camisetas De algodão Faz isso O seu mamilo sangrar Eu tenho Outras camisetas De corrida Eu tenho quase Mais de 100 Fora que eu já doei De camisetas De corrida Que acontece a mesma coisa Tem umas camisetas Que eu vou mostrar pra vocês aqui Essa camiseta aqui mesmo Ela Ela é muito boa Opa Vou deixar aqui Essa camisa aqui É de poliesta Só que tem um problema Quando você está correndo Com essa camisa Ela encharca Encharca tanto Que ela começa a descer água No seu corpo Começa a descer água E o seu corpo Fica muito pesado Fuja de camisa Com poliesta Fuja Usa pra treino Em academia Treino assim Intervalado Treino Intervalado No treino De aeróbico Mas não use Tá vendo essa camisa Que eu estou usando aqui É a da meia maratona Das cataratas Aqui de Fora do Iguaçu É ótima Ela gruda No seu corpo E ela não Deixa Você É Transpirar demais Outra coisa É Outra camisa Aqui de poliesta De camiseta De corrida Que eu não uso Pra treino E E as bermuda E essa aqui Você pode usar Cueca box Olha Eu não indico Pra ninguém Usar cueca box Porque A cueca box Ela fica É Bem justa No seu Bem justa Dentro da sua Perna Bem justa da sua perna E ela começa Eu chego Olha A semana passada Eu fiz um treino De 25 km Cheguei em casa Todo assado Porque eu usei A cueca box Minha outra Opa Estava Tudo Tudo molhada Aqui a gente Teve um chufo demais E eu Sabe o que eu faço? Deixei de usar cueca box E também deixei de usar Short Porque Muitas vezes Quando eu estou correndo O short Ele fica muito encharcado E eu transpiro demais O que acontece? O short Desce água E o tênis Muitas vezes Fica cheio de água E é horrível Correr com tênis Com água Pode ter certeza Você vai perder unha Ou você vai fazer Vai ter alguma coisa No futuro Mais pra frente Que você vai ver Que correr com short Só É Tem gente que gosta Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Tem gente que não transpira Eu conheço um amigo meu Que ele correu A gente fizemos Uma ultramaratona De 60 km Eu não via suor nele Ele não suava Ele não transpirava Eu Eu Cara Se você vier correndo assim Cai água Pingando De mim O que é que eu faço? Outra coisa Que eu vou indicar pra vocês Não use sunga Por debaixo do short A sunga Ela fica também Aperta Aperta você E as suas pernas Com o short Começa a ter atrito Ó Fuja dessas sungas Sabe qual é a minha única dica Que eu dou Olha Eu corro com Bermuda de compressão O que é que eu faço? Eu Quando eu vou correr Com bermuda de compressão Eu Uso duas Uma bem Um aí embaixo E outra em cima Mas antes Da bermuda de compressão Eu coloco aqui Essa pomadinha É uma pomada Sem óleo Ela não tem muito óleo Que eu comprei Na É É Na maratona Da iguana Em 2017 Lá no No stand Cara Eu passo essa aqui Quando eu vou fazer treinos longos Tá Tendo de 15 De 1 a 15 Eu não faço Mas tendo de 21 km pra cima Eu pego Passo ela no meu mamilo Passo aqui Nas minhas axilas Passo Nas minhas Na minha Na minha Na minha virilha Toda na virilha Nas nádegas Entre as nádegas Passo Passo ela Também No meus dedos Onde fica os meus dedos Certinho Cara Isso aqui é maravilhoso Outra coisa Não fica melequente Depois que você tomar banho Ela é uma coisa muito boa E também não fica suando Não fica descendo aquela Góis Quando você passa aqueles Aqueles desodorantes Rolou Não Depois eu vou deixar aqui No link aqui embaixo O endereço Se você quiser comprar Não tô ganhando nada Essa pomadinha aqui Que é especialmente Para não ter Para o corredor não ter Nenhum tipo de assadura Na hora que ele tá correndo A sua prova Ou seu treino Outra coisa Aqui ó Eu uso bermuda de compressão Por quê? A bermuda de compressão Além de segurar a coxa Ela não deixa muito descer água Não desce muito água Eu uso bastante essa aqui Essa bermuda de compressão Outra bermuda de compressão Que ela tem um bocinho E eu também tenho essa aqui ó Essa bermuda de compressão aqui Que eu Às vezes Ela tem bolso do lado do outro Ela tem bolso do lado do outro Que eu levo gel Que eu coloco o meu celular Ou às vezes Eu coloco aqui também Uma garrafinha Dessas garfinhas de Coca-Cola bem pequenininha Cheia de água Porque a gente não pode tomar Você tá correndo Você não vai tomar água À vontade Eu levo aquela garrafinha pequenininha Acho que é 100ml E tomo meio E vou tomando Até terminar Depois eu paro em um posto E tomo quando eu tô fazendo treino Essa bermuda é muito boa Outra coisa também Ó Aqui Eu uso Essa aqui Não é uma cueca boxe É uma bermuda Que ela Ela Era uma calça Uma calça de dormir Aquelas calças de frio Sabe o que eu fiz? Eu pedi à minha esposa A minha sogra costureira Cortou Fez aqui E ela fica Entre meu Joelho Fica meu joelho E essa parte aqui Embaixo Ela não fica Ralando A minha coxa Não fica ralando Nem a minha coxa Nem a minha virilha Ela não fica ralando A minha virilha Pra você não ter Nenhum tipo de desconforto Durante o treino E também durante a prova As camisas que eu vou indicar Pra vocês São camisas de corrida Olha Eu uso essa corrida Olha Essa camisa aqui Ela tá até rasgada Ela tá até rasgada De tanto eu usar Essa camisa Pra você ter uma ideia Essa camisa aqui É do circuito Da caixa econômica É o circuito Caixa econômica É isso mesmo Caixa econômica Essa camisa É tão gostosa Pra você ter uma ideia Quando eu vou fazer treino De 32 25 Eu corro 32 km E venho pra minha casa Sempre andando 1,5 km 2,5 km Pra fazer o teste do tênis Pra você ter uma ideia Eu paro Ela tá encharcada Mas quando tá Noite bem fria Quando eu chego em casa Ela tá sequinha Seca 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 Porque E outra coisa Ela gruda No meu corpo E não fica com essa Ó Não fica Ela gruda Essa aqui é da Caixa E a camisa Que eu mais gosto De treinar É a camisa Da São Silvestre Que é É pra mim Uma das melhores Camisas Que De corrida Olha Já estamos Em 2022 Eu corri Em 2019 Olha como ela tá Ela é uma camisa Que dura É muito Ela é muito resistente Tanto É muito Ela é de dry fit Cara É um tecido Que é o meu preferido Ele é muito respirável Segura muito No seu peito Cara Você corre Ela gruda E não deixa Cair líquido Não deixa Você vai ver Muito É muito top Camisa De dry fit E também Poliesta Com dry fit Misturada Não poliesta Só Poliesta Ela pesa No seu corpo Não arranha Mas ela pesa O suor A roupa Fica muito Pesada Pra você Correr Olha Outra coisa Que eu uso Também São as camisas De compreensão As camisetas De compreensão Que eu uso Também Elas Ainda mais no sol Essas camisetas São muito boas Porque o suor Fica preso dentro E você não sente Muita pintura Você sente O corpo Muito refrescado Mas tudo tem que ser Dry fit Nada de poliesta E outra coisa Que eu uso Sempre No meu estreno É o canelito O canelito Por que o canelito? Ele segura Todo o suor Que vai descendo Se tiver Do joelho pra baixo Ele vai segurando Não passa pro tênis O suor E tem dias Que o suor Tá tão quente Que as vezes Eu mesmo Com canelito Ainda moio Um pouquinho Ele O chincar Tá encharcado E também Um pouquinho O pé Ó Então tá aí Fuja de roupa de algodão De short De sunga Use uma Se você tiver Bermuda Ó Eu tenho muita bermuda Ó Eu sempre faço assim Eu coloco duas bermudas Pra não Eu não gosto de correr Sem cueca Eu gosto de Eu coloco duas bermudas Por baixo Uma pequena E outra grande E fica muito bem Ajustada Muito bem ajustada Tem os macaquitos Também De triato Mas aquele macaquito De triato Já tem Um pouquinho De enchimento Atrás Porque eles vão correr Pra bicicleta E é isso aí Galera Você Não use algodão Fuja de poliestra Vai no dry fit O que você Que você Não vai Se arrepender Disso aí Vou deixar aqui embaixo Também Alguns links De camisetas De matérias Sobre roupa Pra correr E você Não vai se arrepender E também Vou deixar o link Aqui Dessa pomadinha Pra você comprar Se você gostou Do vídeo Se inscreve no canal Aí em cima Agora aperta aí O pretinho Deixa seu like Ou deixa seu dislike E deixa aqui O seu comentário Falando aí Qual tipo de roupa Você usa Para correr Eu Pra prender Eu tive Muita assadura E também tem As meias de compreensão Que é de dry fit Misturada Lá Com elestano Que é muito boa Pra segurar a coxa E também Não deixar suor No pé Até Até o próximo vídeo Se você gostou Deixe seu comentário E um abraço E até mais Tchau 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 Tchau